Filas e descontos absurdos no Acontece Agora da Schumann. Bota na tela. Notebook sempre Toshiba. Incrível! Só R$ 799. Smartphone Samsung Galaxy. Vários modelos a partir de 29 mensais. TV LED 32 polegadas de R$ 999 por R$ 799. Acredita? R$ 799. E os preços não param de cair. Os descontos são absurdos. Só sexta e sábado na Schumann. Não perca sua chance. Corre agora que dá! Corre agora que dá!